Fala galera, tudo bem com vocês? Adivinha onde eu tô? Olha aqui ó, só no estádio mais lindo desse mundo. Arena do Grêmio, a gente foi convidado pra vir aqui inaugurar uma parte muito legal do museu que conta a história das nossas três libertadores, mas especialmente a última conquista que é o Tri da América. E ó quem tá comigo aqui, o Willzinho! Vocês vão ver muito ele aqui pelo canal porque a gente vai aprontar muito, né Will? Dá like aí gente, dá like! Então, é, vocês vão comigo nessa, vocês vão ver esse vídeo só em junho, eu tô gravando em abril porque o meu canal só vai poder voltar em junho. Então, se vocês já estiverem vindo, legal, dá um like no vídeo igual. Se não tiver vindo, já é um convite pra vocês virem aqui na Arena, no Museu do Grêmio, dá uma olhada nesse espaço super especial que faz parte da nossa história e a nossa conquista mais recente que é o Tri da Libertadores. Já tem um espacinho, eu acho que já vai ter um espacinho ali pro Tetra da América. Eu acho. Vamos ver? Vamos comigo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos dentro e a gente já começa aqui atrás de mim, ó, com a defesaça do Marcelo Groi. Naquele jogo lá em Guayaquil, com aquela defesa milagrosa, o Groi tem um espaço só dele. E ele realmente merece um espaço só dele, porque o milagroi é o milagroi, né? Aqui toda a repercussão daquela defesa maravilhosa, a defesa acho que mais difícil que eu já vi na minha vida. E ele merece um espacinho só dele aqui nesse espaço da Libertadores da América. Chegando mais um pouquinho pra frente, a gente encontra aqui os tricampeões da América. Tá ali todo mundo, Fernandinho, Luan, Marcelo Groi, Cortes, Edilson, Arthur, Léo Moura, Bressan, Paulo Vitor, Ramiro, Kahneman, Jeromel e todo mundo que nos ajudou àquela conquista. E olha o que tem atrás de mim aqui, a camisa do Homem Gol. Sim, a camisa do Homem Gol tá aqui, vai ficar emoldurada aqui, porque, né, Renato, como diz ali, Renato, é um capítulo à parte da história do Grêmio e merece também um espacinho só pra ele. Vamos dar uma volta aí, pegar cada detalhe desse espaço aqui, que contempla todos os títulos da Libertadores do Grêmio. Aqui a gente tem o degrau de 83, 95 e 2017. Poucos clubes do Brasil têm três títulos da Libertadores e a gente vai rumo ao Tetra esse ano. Vamos fazer mais um tour aí. Não vou fazer, não vou ficar aqui enchendo a linguiça de vocês, eu quero mostrar imagens legais. Vamos lá! Vamos lá! Olha aí! Curtiram? Vou dizer pra vocês que aqui, ó, esse espaço que tá aqui atrás de mim, ó, tá reservado pro Tetra, tá? Tá reservado pro Tetra. Aqui dentro do Museu do Grêmio, agora também tem um espaço especial pra Taça da Copa do Brasil, que estava lá embaixo na entrada do museu. É um espaço novo, uma taça super especial da nossa história também, que nos tirou lá na fila de 15 anos sem título. Esse negócio acabou. É um espacinho muito bonitinho, olha lá, vou focar nela lá. Olha que bonitinha ela lá, que bonitinha essa taça. Ela é muito bonitinha, tá? Vou mostrar pra vocês também esse espaço, bem legal. Cara, eu simplesmente amo essa abinha da arena aqui, Will. Eu amo essa abinha da arena. Esse lugar, ele é simplesmente maravilhoso, não é? Sensacional, vale a pena, pessoal. Vale o passeio. Vale muito. Então já fica o convite aí. Se você ainda não veio aqui prestigiar o Museu do Grêmio, tem uma parte muito legal contando a história das três libertadores. Se inscreve no canal, como já é de praxe, dá like. Valeu. Valeu.